O Filhote de Cervo e a Sua Mãe, Fábula de Esopo na versão de Jéssica Jankoski. Um cervo filhote, ainda sem entender muitas coisas, perguntou para a mãe. — Mãe, por que você tem tanto medo dos lobos? Você é maior do que eles, mais rápida, e ainda possui um chifre poderoso para se defender. A mãe deu um sorrisinho amargo e respondeu. — Tudo o que disse é verdade, meu filho, mas ainda assim, quando um lobo aparece, eu congelo de medo só de ouvir um simples... — E diante disso, me sinto fraca, tão fraca, que só penso em correr o mais rápido que eu puder. — Mas você é mais forte do que ele. Você deveria superar os seus medos, mãe. — Eu sei, mas é mais cômodo conviver com o medo e sair correndo do que lutar contra um lobo. — Ai, mãe, rafi você, hein? — Moral da história. — Para algumas pessoas, é mais fácil conviver com os próprios medos do que enfrentá-los, mesmo sabendo que são capazes. — E aí, o que você achou dessa história? — Eu gostei, mas o que eu acho importante nessa história é essa cutucada que dá sobre você ter medo e fugir ao invés de tentar enfrentar e encarar. — Acho que muitas situações diante do medo, tudo bem, você pode correr, mas acho que ser corajoso pode te salvar de algumas, hein? — Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site. Beijos e até a próxima história. — Compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode gostar. — E aí 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 A CIDADE NO BRASIL